E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Me fala uma coisa, vocês duas têm agência, quais são as maiores dificuldades numa agência? Uh lá lá! Eu voto em pessoas! Sim. Ou de repente, se quiser até falar, é lidar com especialistas, lidar com funcionários ou o quê? Ou tem alguma coisa a mais? Olha, eu já fui muito babá de especialista nesse negócio de ser urgência. Quem nunca, né? Mas essa não é a parte mais difícil pra mim. Eu acho que foi, eu acho que muita gente vai ter, vai se identificar com isso, foi delegar de primeira algo que você gosta muito de fazer. Então, copy, por exemplo. Eu faço do meu jeito, eu tenho a minha organização no drive, o meu método, tudo bonitinho. Aí contratam um copywriter. Aí eu fico, socorro, e agora? Como é que eu ensino o jeito que eu faço pra pessoa fazer igual ou até melhor, né? E aí você fica querendo fazer pela pessoa, não deixa ela errar. E fica aquela agonia de, meu Deus, eu tô deixando meu filho ali com outra pessoa e tal. Aí contratou um copy, não tava conseguindo delegar. Eu falei, meu, eu escrevo uma campanha inteira em duas semanas, o cara escreve um post por dia, pelo amor de Deus, não dá. Aí a gente contratou o segundo. Quando eu contratou o segundo, aí eu aprendi a delegar, porque ele chegou fazendo mais coisa. Aí eu tive que já liderar duas pessoas. Aí já foi muito rápido, de dois, assim, pra quatro copywriters. E o mais difícil foi isso, de largar o osso. Abrir a mão e deixar a pessoa errar, porque assim, ah, o nosso negócio fala sobre escrita, sobre copy e tal. E aí sai um e-mail com uma vírgula voando. Não sai coisa tão absurda assim, mas com aquela tagzinha errada no e-mail. Pra você deve doer o coração, né? Meu Deus do céu. Então, no começo foi largar o osso pra delegar e crescer. Porque eu falava, meu, eu não tô trabalhando se eu não tô ativamente escrevendo esses projetos. Né, eu quero. Mas não tem jeito. Se você quer parar de trocar essas horas por dinheiro, né? Almoçar sem ficar fazendo cálculo. Você precisa. Não, se quiser crescer, não adianta. Você vai ter que saber delegar. E você vai ter que confiar muito bem nas pessoas. Tudo bem, às vezes a gente vai dar umas trombadas aí com pessoas que você passa a dar confiança, mas não dá o resultado que você quer. Mas assim, infelizmente vai ser acertos e erros. Eu acho que pra uma agência, pelo menos a gente, né? A dificuldade, uma das maiores dificuldades foi no sentido de contratar e desenvolver alguns cargos que são muito específicos do nosso nicho. Copy, tráfego, né? Até a parte de social media voltado pro lançamento também. Uma coisa, pelo menos, não era uma coisa tão óbvia assim. Então, esses desenvolvimentos de cargos específicos, até pra você achar, por exemplo, a minha agência, ela é toda CLT. Então, é um modelo de negócios mais específico que, pro mercado digital, não é tão comum, que a maioria das pessoas é PJ. Então, tem uma diferença, né? Até na dinâmica, no pagamento, enfim. Então, essa questão de adaptar foi um desafio. Fazer a gestão de vários projetos ao mesmo tempo, porque você precisa ter muita organização. E eu fui, eu vim pro digital pra eu ter paz na vida, basicamente assim. Ah, tá. Porque olha só, alguém avisa. Ninguém te avisou? É fake news, amorzinho. Eu tiro uma onda, viu? Porque assim, a Roberta sabe. Eu tenho vida normal, gente. Eu consigo ter vida normal. Eu não sei como, mas a gente pode ter um curso sobre isso. Um curso de como ter vida normal no digital. Como ter uma vida normal. Porque eu acho que eu passei uma dor tão grande na minha última empresa, que eu entrei... Você sabe o seu limite. Exato. Eu entrei com essa mentalidade muito ativa na minha cabeça, entendeu? Óbvio, eu trabalhei muito, principalmente no começo. Eu tive a fase de trabalhar 12, 14 horas por dia e tal. Mas eu construí uma dinâmica que agora eu já tenho uma vida... Não vou falar normal, não. Vou falar quase normal. Porque às vezes, assim, o site sai do ar. Você fica um pouco maluco, né? Não, é normal. Aí às vezes o Andrei... O que foi, amor? Eu tô lá no celular. Tipo, gente, arruma aí. Acontece isso. Mas a minha dor de sair de uma empresa... Porque imagina, eu estive numa empresa, eu construí uma empresa por 12 anos. Eu sofri pra caramba pra... Largar, né? Pra largar, pra decidir, né? E quando eu comecei de novo, eu tinha plena certeza de que eu não queria viver pro trabalho e enfim. Então, esse processo de deixar as coisas mais organizadas possível, né? Pra poder ter mais de um projeto também foi um desafio grande. Grande. Só que uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas não entende é que quando isso vira uma prioridade no negócio, você ganha muito no longo prazo. Entendeu? Porque às vezes eu vejo pessoas crescendo muito, só que sem estrutura nenhuma, sem base nenhuma. E aí vai virando uma bola de neve ali, né? E a gente fez um pouquinho o contrário. A gente foi mais devagar no começo. A gente foi bem mais... A gente tava até falando sobre isso no almoço. A gente preferiu ir bem mais devagar e construindo aos poucos e criando processos, né? Então agora entra um novo copo e eu não vou ficar mais desesperada. Já tem todo um... Já tem todo um processo de como. Tudo documentado, né? E uma coisa que você falou que é muito importante, que os negócios não entendem tão bem, é que tá, você pode ter um negócio que é 100% remoto ou 100% físico, mas ele tem que estar... Ele tem que estar no online. Então tem que ter a pasta do Google Drive, tem que ter tudo documentado no online. Então a gente faz... A gente tem até uma regra. Fez mais do que uma vez, documenta. Então tá lá. E como é que faz o lançamento tal? Como é que eu escrevo a cópia? Como é que eu começo a pensar? Tá aqui, documentado. Então a gente não passa mais por esse sofrimento de ter que treinar do zero, né? E sabe uma dor também que eu vejo que é a maioria dos meus alunos? É o relacionamento com o especialista. Porque o negócio... O digital é o seguinte, né? É que relacionamento com o especialista... Mexer com pessoas é complicado. De coach, coaching, babá e... Cara, é um mix de habilidades que você tem que desenvolver. E o que eu vejo é que os meus alunos mais pecam é nisso. É de não se posicionar com o parceiro, ter aquele medo. Ai, mas se o especialista... E se ele não gostar? E se não ter o contrato? Não alinhar direitinho desde o começo? Só repete de novo? Você falou de contrato? Você falou de contrato? Isso. É de comer? É de comer? É porque assim, no digital... As pessoas acham... Não, é sério. A turma acha que assim... Fio do bigode. Só porque você colocou a sua conta do Hotmart lá pra receber sua parte, já tá valendo. Aquilo é um contrato. Aí fica chorando... Meu especialista não grava stories, meu especialista não faz. Aí a gente falou assim, aí vira conversa de comadre, né? Conversa de comadre. Mas é, você fala assim, o que que tá escrito no contrato? O que contrato? Você não tem um contrato. Tá, então... E como você vai cobrar ele de alguma coisa? Como que você vai cobrar? Eu conheço casos e eu tenho um colega que ele... Foi o pior caso que eu já vi. Ele tava já com especialista há quase um ano, já faturando mais de 2 milhões. E ele acordou, abriu o e-mail dele e tava lá. A partir de hoje não trabalhamos mais juntos. Valeu, vou continuar. E ele ficou sem especialista, num negócio que já era milionário. E que ele ajudou a construir. Exato, eles construiram do zero. Sem os ativos, sem o...